Vou te amar, por toda a minha vida, vou te amar Em cada vez que eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada vez que eu vou te amar Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida, sei que vou chorar A cada vez que eu vou te amar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Um beijão e um abraço!